Começando a comparação, o Samsung Galaxy A51 é um smartphone 4G dual chip com 15,8 centímetros de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A80 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A51 tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do A80, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, e o sensor de digitais na tela. Agora, na parte traseira do A51, vem a câmera principal quádrupla de 48, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A80 traz a câmera principal e frontal rotatória tripla de 48 e 8 megapixels e HQ VGA 3D com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A51 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o A80 vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4000, o A51 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A80 conta com bateria 3700 e com armazenamento de 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A51 são a TV digital, o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e superestabilizador para vídeos. E os destaques finais do A80 são as câmeras com inteligência artificial e o desenho grandão com boa pegada. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí Obrigado.